Taca a calça apertadinha, do tipo do Homem-Aranha Chapéuzinho na cabeça, o menor tá cheio de manha Rabiscando o tempo inteiro, vai mexendo a cintura Esse estilo eu já conheço, é dos quebradeira Taca a calça apertadinha, do tipo do Homem-Aranha Chapéuzinho na cabeça, o menor tá cheio de manha Rabiscando o tempo inteiro, vai mexendo a cintura Esse estilo eu já conheço, é dos quebradeira pura É dos quebradeira pura, é dos quebradeira pura É dos quebradeira pura, é dos quebradeira pura Só pro dançarino que tá no baile Machuca, rabiscar, rabiscar, machuca, machuca, rabiscar Os melhores dançarinos que tem a quebradeira pura Aceleradinho, aceleradinho Rabisca, machuca, machuca, rabisca, rabisca, machuca, rabisca Machuca, rabisca, rabisca, machuca, vem na quebradeira pura Machuca, rabisca, rabisca, machuca, 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 rabisca, machuca Machuca, rabisca, rabisca, machuca, vem na quebradeira pura Taca a calça apertadinha, do tipo do Homem-Aranha Chapéuzinho na cabeça, o menor tá cheio de manha Rabiscando o tempo inteiro, vai mexendo a cintura Esse estilo eu já conheço, é dos quebradeira pura Taca a calça apertadinha, do tipo do Homem-Aranha Chapéuzinho na cabeça, o menor tá cheio de manha Rabiscando o tempo inteiro, vai mexendo a cintura Esse estilo eu já conheço, é dos quebradeira pura É dos quebradeira pura Só pro dançarino que tá no baile Machuca, rabisca, rabisca, machuca, machuca, rabisca Os melhores dançarinos que tem a tebradeira pura Aceleradinho, aceleradinho Rabisca, machuca, machuca, rabisca, rabisca, machuca, machuca, machuca Machuca, rabizca, rabizca, machuca Vem na quebradeira, puro